5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas encontro, encontro nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? Ór-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? O dia sem você parece um ano 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio, quantas horas encontro, encontro nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? Ór-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? Ór-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O dia sem você E já pensou? Ór-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Vai, vai E já pensou? Ór-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O dia sem você parece um ano Alô, Zéio, tudo paredão? Quaremas, Paraíba Final do ano estarei aí Fazendo aquele forró Toca aí, toca aí Alô, distribuidora Rodrigues Quaremas, Paraíba Alô, Eduardo É só sucesso Valeu